Obrigado senhor presidente, deputado Marum nesse momento concluindo a CPMI da JBS fez um relatório surpreendente para mim me surpreendeu negativamente porque ele está indiciando o Janot não aconteceu mala nenhuma, não teve gravação com o presidente nenhuma o culpado de tudo que aconteceu foi o Janot, está indiciando o Janot meus amigos, até hoje o proprietário da mala com o dinheiro não disse de quem é o dinheiro de quem é aquele dinheiro, não está dizendo, todo mundo sabe ele era assessor do presidente da república não apresentou quem é o dono do dinheiro, assim como na Bahia também não apresentou então é lamentável o relatório apresentado indiciando o Janot e desrespeitando a população brasileira que quer saber quem são os culpados, quem é, por que que o presidente recebeu por que que o presidente recebeu, só para concluir presidente fora do horário da agenda, os representantes da JBS por isso que represento a indignação do povo brasileiro com o relatório apresentado neste momento Obrigado Obrigado Obrigado.